Fala pessoal, tudo bem? Sou Pedro, diretor de marketing da SambaTec. Hoje a gente recebeu aqui o pessoal do Startup Innovation, que fizeram um tour super bacana aqui no nosso escritório. Foi um prazer para a gente aqui da Samba estar recebendo todo o grupo, a gente trocar experiências, e hoje eu compartilhei um assunto super relevante dentro do modelo de gestão, que é a estabelecer as metas claras e objetivas da companhia e aproveitar para quebrar essas metas em KPIs, em Key Performance Indicators, que é um nome chique que eles deram para metas. Então o que a gente sugere, o que a gente tem feito aqui na Samba que tem dado super certo? É uma forma de aproximar as atividades do dia a dia com esse grande objetivo que a gente teve. Então o que a gente faz aqui na Samba? A gente criou uma pirâmide que a gente que inventou, obviamente utilizando os conceitos de BPM, de processos, de operações, mas a gente define cada uma das KPIs que são de responsabilidade de uma pessoa, de uma área específica. A gente define a meta clara e objetiva de cada uma delas, que são sempre numéricas, sempre tangíveis. A gente dividiu e separou elas entre três segmentos, que é o B, G e o M. O B é de Build, o G é de Grow e o M de Monetize. Então o Build são as KPIs de tecnologia e RH, que são pessoas e produto, que é a base da nossa empresa. O Grow são as KPIs de marketing e vendas, responsáveis por fazer a empresa crescer e se desenvolver. E o Monetize são as KPIs de administrativa e financeira, que realmente é o que faz a empresa gerir e é realmente ligado ao dinheiro, ao faturamento da companhia. A gente toma muito cuidado com as KPIs de interseção, que são aquelas que têm uma ligação muito clara entre uma área e outra, porque realmente quando uma área bate meta e a outra não, isso pode representar um erro no estabelecimento dessa meta, ou então esse processo de interseção não está funcionando. A gente colocou isso numa pirâmide e colocou também na nossa sala de jogos, que é o lugar que as pessoas mais visitam, mais gostam de passar. Então com isso a gente quer dar transparência para as métricas, para tudo que a gente controla na empresa, porque a gente acredita muito nos funcionários e a gente colocando lá, as pessoas podem dar pitacos, podem dar ideias para resolver os problemas da companhia, porque a gente acredita que o funcionário é um ativo muito forte e que a gente também dá poder às pontas para que esses colaboradores possam, através das suas ideias, surgir com ideias inovadoras de eficiência operacional para melhorar a empresa como um todo.